Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Tudo Mais! Pessoal, enfim chegou o produto que eu tanto esperava, o fogão elétrico Agratu, é isso mesmo. Então eu vou mostrar pra você na sequência desse vídeo, desde o início que eu fui lá, busquei ele na loja e até o momento que eu abri, verifiquei ele e no momento que eu também coloquei algo a ser feito sobre o mesmo. Então fica aí na sequência com esse vídeo, eu vou mostrar o mais breve possível, coisa rápida mesmo. Eu espero que você goste do vídeo e desde já se você gosta desse assunto, se você interessa por essas dicas, já vai deixando aí o seu like, se possível também inscreva-se no canal aqui embaixo e tamo junto! Pessoal, acabou de chegar o fogão, tá vendo, ó, elétrico, tá na caixa. Eu vou pegar ele aqui na loja, vou levar ele pra casa, chegando lá em casa eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Bom pessoal, o produto tá aqui, ó, eu só abri essa parte do lado aqui primeiro, né, pra ficar mais fácil aí de mostrar pra vocês. Bom, vou retirar o fogão aqui, ó, da embalagem. Bom, ele veio bem embalado, como vocês podem observar, né, fogão elétrico, mesa da Agrato, né, vou tirar ele aqui pra vocês, dá uma olhadinha aí. Bom, olhando assim, é, de início, né, veio perfeito, né, veio com manual, veio com manualzinho aqui pra tá lendo. E esse fogãozinho aí elétrico da Agrato, tá? É, vamos para o próximo passo que eu vou mostrar se realmente ele é eficaz ou não, vou estar mostrando aí pra vocês. Bom pessoal, eu liguei ele aqui, ó, como vocês podem observar, ele tá no 5, ó, no máximo. Vou pôr aqui uma frigideira, vou colocar um bife, vamos ver se esse negócio é bom mesmo. Bom, coloquei uma frigideira aí, agora vou colocar um bife de hambúrguer, né, ó lá, pronto. E vamos aguardar aí. Já dá pra ouvir um barulhinho. Caramba, o negócio aqui é muito rápido mesmo, galera. Nem coloquei a frigideira direito e já tá começando a fritar o bife. Não sei se dá pra observar aí no vídeo, mas já tá saindo uma fumacinha na frigideira. Vou virar assim. Olha aqui, galera. Já tá fritando praticamente o bife. O negócio é muito rápido mesmo. Muito rápido mesmo. Nossa, realmente aqui, eu me surpreendi com esse produto. Ele é muito bom mesmo, muito eficaz. Vou pegar essa colher aqui, ó, vou virar o bife. Bom, pessoal, eu vou dizer a verdade, está super aprovado, muito rápido mesmo, muito eficaz. E se você tem vontade de comprar um desses produtos, fogão elétrico, eu indico aí. Esse fogão é muito bom, muito bacana mesmo. E valeu a pena ter investido nesse produto. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas informações que eu estou passando pra você, eu peço aí você que vai deixando aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se você caiu de paraquedas nesse canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder mais nenhum vídeo nosso aqui na nossa rede, ok? Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, mais uma vez pedindo você, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá like e compartilhe aí nas suas redes sociais para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais sobre esse produto, ok? Desde já, então, muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!